Não repara não que eu não vou para a gravação, tá? Pra gravar de novo. Ai, gente, eu não sei pronunciar esse estranho, não. Nunca mais se eu vou falar que é cheio de velho, tá? Nunca vai. É isso. Deixa eu fechar aqui, que personagens não se traves. Jô, se eu pronunciei errado, me corrija ali, tá? É muito parecido com os perfumes de grife, que cada um é esperado. Gente, eles são parecidos, tá? Mas perfume da grife, gente, é perfume da grife. Sassá, vale a pena o investimento? Vale a pena. Eu tomo muito cuidado quando eu vou falar de contratipo, tá? Porque por mais que o perfume seja bem parecido, bem similar, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Já tem outros vídeos meus aqui. Ai, gente, tô com o torceiro aqui no nariz. Repara não que eu não vou para a gravação, tá? Pra gravar de novo. A gente precisa tomar cuidado quando a gente vai falar de contratipo. Por quê, gente? Eu acho que é muito, muito perigoso você falar Ai, é idêntico, nossa, substitui. Tem que tomar muito cuidado. Porque o perfume de grife, gente, sempre vai ser o perfume de grife. Sassá, onde que vale a pena o contratipo? Tá com a grana curta, não tá afim de investir no perfume de grife? Te aconselho o contratipo. Sassá, eu queria tanto perfume, eu queria tanto. Sabe quando você tem aquele desejo de você abrir aquela caixa dourada, bonita, cortar o seu... Junta o dinheirinho e compra o da grife. Ah, não, Sassá, ele tem um cheiro parecido e pra mim tá ótimo. Vai no contratipo. Então é muito pessoal de pessoa pra pessoa. Você já conheceram a história da Chanel? Gente, olha pro estado da minha unha. Chanel, ela foi responsável pela revolução da mulher. Sabe, cabelinho curto, a calça, pretinho básico. Ela olhava a mulher naquela época, com aquele saião, aquele chapéu, todo perequetado. E ela achava aquilo ridículo. Ai meu Deus, que vergonha! E ela falava, não, a mulher tem que ser, tem que ser simples. Vamos libertar, vou libertar toda mulherada. E assim ela fez. Ela tinha pra ela que a mulher, pra ser envolvente, ser sexy, não precisava de tudo aquilo. Ela podia ser básica. E aí, ó, 1920, ela inventou a calça. Imagina aquela época, a mulherada, aqueles trem tudo apertando, aqueles espartilha, aquela saiona. E veio a Chanel com a calça, com o cabelinho curto, com a roupa básica. Sassá, mas o que isso tem a ver com a história do perfume? Em 1921, a Chanel falou, eu quero um perfume de mulher, com cheiro de mulher. Ela não queria um perfume que cheirasse planta, sabe? Porque naquela época, os perfumes eram de rosas. E ela falou, não, eu quero um perfume de mulher, com cheiro de mulher. Nunca mais você vai falar que tem cheiro de velha, tá? Nunca mais. Ele traz uma magia, uma energia que faz você sentir uma mulher autêntica, sabe? Uma mulher elegante, segura. E ao mesmo tempo, ele traz aquela sensação de conforto, limpeza. É muito gostoso, muito gostoso mesmo. Gente, Chanel 5, ele é bem-estar, é aconchegante, é elegante, é aveludada, é sensual, é macio, é luxuoso. É básico. É tudo isso e é básico. É imponente, não tem flu-flu. Olha esse frasco. Ele é feminino. É mulher. Olha, dá até pra fazer uma propaganda, né? Olha o Chanel, meu contrato. Não tô esfregando, tá? Só tô espalhando. Você não pode esfregar a fragrância pra não comprometer a qualidade. Passei. Deixa eu fechar aqui, que eu sou meio desastrada. A primeira coisa quando você passa a fragrância não é você já cheirar. Porque toda fragrância, ela é feita de álcool. Então, alguma você já pode sentir o álcool logo de cara. Ih, perfume é fácil, tá sentindo cheiro de álcool. Calma, gente. Pera lá. Você passou, certo? Gente, ele é tão geladinho, é tão gostoso, é tão gostoso. Você precisa conhecer. Seja essa fragrância, seja qualquer outra fragrância. Passou. Dê uns minutinhos. Fecha os olhos. E aí, você tem que procurar o que dentro de você, o que essa fragrância está trazendo. Quais as emoções dentro de você que ela está ativando. Que sentimento ela está trazendo à tona. E não é já sentiu, você já tira a sua conclusão. Por isso que eu defendo a ideia que é errado você testar perfume em loja. Por quê? Porque o perfume você tem que estar com ele em casa, uma amostrinha, pra você conhecer, pegar o frasco da amiga emprestado, pra você ficar um ou dois dias testando. Passou uns minutinhos, uns 20, 30 minutinhos, vai lá. Você tem que ir acompanhando a evolução do perfume. E aí sim, você tira a sua ideia se você gostou ou não da fragrância. O Napoleão foi lá de novo interferir. Mas todas essas intervenções do Napoleão favoreceu muito até hoje. Acho que se não fosse ele, a gente não teria essa maravilha hoje, viu? E aí o Napoleão falou, ó, todo mundo que fabrica remédio, que fabrica essas coisas aí pra curar peste, pra curar dor de dente. Porque essa água milagrosa, o pessoal bebia, gente. Vocês acreditam nisso? Bebia. E falavam que era pra dor de dente, dor de cabeça, até pras pestes da época. E aí o Napoleão falou, não tem nada mais oculto. Eu quero saber de tudo, vai ter que divulgar todas as fórmulas. O que o marido da Catarina fez? Opa, não vou revelar. Minha fórmula negativa, vou dar minha receitinha. Então ele mudou o registro. Já não era mais água milagrosa, e sim água de colônia, uma fragrância. Acho que o perfume, ele tem que remeter algo bom pra você, algo confortável, algo que mexe com as suas emoções. E tem algo nesse perfume aqui que não mexeu com as minhas emoções. Acho que a palavra certa é essa, tá? Então entre esses dois aqui, eu fico com esses aqui, tá? Da Brandy Collette. Então dá pra gente sair 200, 300, 400, 500, 600 reais aí, comprando um machismo. Não tem como. Então aí que aparece em cena o bonitão, o The Kate. Aí o The Kate chega pra salvar a nossa vida, gente. Ele salva a nossa vida, tira a gente de cada enrascada. Então o que que é melhor? Às vezes você gastar 35, 45, 55 reais nesse frasquinho, ou 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Por quê? Tudo isso de preço, Sassá. Por que que é essa variação? Porque os perfumes, cada um tem um preço. Então os The Kate variam também. Se é um perfume que você gosta muito, o La Vie Intense, já corre atrás, faz o seu backup. Em alguns lugares ainda você encontra, tá? Procura, dá uma procuradinha no Mercado Livre. Em loja, dificilmente você vai conseguir. Outro que descontinuou também, que já não acha mais, estocou, esgotou o estoque das distribuidoras importadoras, é o sapatinho da Carolina Herrera, aquele degradê, o Ledger. Acho que é assim a pronúncia. É assim, né? Joe, se eu pronunciei errado, me corrija ali, tá? É, tá bom. Ledger. 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 O Joe, eu acredito os vídeos pra mim. E às vezes ele me corrige aí dos vídeos, né? Gente, eu tô apaixonada por esse frasco. Apaixonada. Mesmo que eu não tivesse gostado da fragrância, eu ia ter esse perfume na coleção por conta do frasco. Eu sou apaixonada por frascos. Sabe aquela pessoa que julga o livro pela capa? Eu julgo perfume pelo frasco. Então assim, eu já me apaixonei. Olha, gente, é muita gracinha, né? Esse daqui é a dose de amor e esse é pitada de amor. Gente, a Natura, você tá em cheio. Olha que gracinha. Eu que adoro tudo que eu cheguei. É tudo que chama atenção, bem piruona. Adorei esses frascos. Ah, e eu tenho esse daqui, é curtida de amor. Eu já tinha comprado ele, mas eu quebrei o frasco e comprei novamente. Gente, esse daqui eu tava mega curiosa. Mega curiosa nesse perfume. O tarô. Eu vi algumas postagens, depois vocês me confirmam, galera. Aqui embaixo vocês conhecem de Natura, porque eu não manjo nada de nacionais. Nada mesmo. E o pessoal falou que era um perfume que a Natura tinha há muito tempo. Eu vi algum post por aí, o pessoal comentando. E agora voltou. Então adorei o frasco. O frasco é bem simples. É aquele frasco meio não barado. Não sei a fragrância ainda, tá? Eu não testei. Mas me remete perfume mais fechado, mais incensado. Eu tô julgando pelo frasco, não sei. Se vocês conhecem, comenta aí já pra eu saber a opinião de vocês. A gente tem o lançamento da Mejor. O lançamento 2020. Mejor Hose and Hoses. Acho que acertei a pronúncia, né? Aquele frasco tradicional é Mejor. Um rosinha bem delicado, a florzinha aqui. Aqui tá a caixa, ó, dele. Hoje, na data desse vídeo, esse perfume ainda não chegou no Brasil, tá? Para, 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 para. E aí, Sassá, o que você achou? Gente, vou deixar aqui as minhas impressões, tá? Não manjo muito de fazer resenha. Mas eu consigo contar um pouquinho pra vocês o que eu achei dela. Gente, tem um cheiro viciante. Que cheirinho viciante, adorável. Ó, aqui dá pra vocês verem que eu já usei bastante, ó. Isso pra mim é usar bastante, porque todo dia eu tô testando um perfume diferente. Mas, gente, isso daqui eu usei muito. Usei muito mesmo. Eu acho difícil alguém não gostar dessa fragrância, viu? Eu acho que a hora que chegar no Brasil vai ser um sucesso muito grande. Um beijo, eu adoro vocês, tá?